Música Terceiros Jogos da Independência foram abertos com desfile e apresentações. Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Educação de Açaré realiza os Jogos da Independência. O esporte faz parte da disciplina de educação física e de atividades extra-classe que recebe incentivo da Secretaria. Os Jogos da Independência de 2015 foram abertos com um desfile que teve início na Escola Raul Onofre, alcançando a quadra poliesportiva da Escola Batistina Braga. Neste local, houve apresentações das fanfarras das escolas Batistina e Antônio Ângelo, encerrando com uma apresentação do grupo de dança Mandacarô. O desportista voluntário Tomé Andrade foi homenageado este ano. Falaram também a professora Tatiana Maria, Luciene Leite, Secretária de Educação, e o prefeito Samuel Freire. A professora Tatiana Maria, Luciene Leite, Secretaria de Educação, e a Universidade de Educação de Açaré realizações da Escola Batistina Braga. Ninguém não sabe, mas é através do esporte que podemos transformar vidas e ser cidadãos melhores. Hoje me sinto feliz por ser uma grande realizadora. Devo ter herdado do meu tio Cícero Graçaé, pessoa que tem um imenso orgulho. E mais orgulho ainda, tenho você, a bagunceira, que, como ator do prefeito Samuel Freire, Minha amiga Luciene, os voluntários do esporte, Gerguinha, Paulo Tasso, Gil, Ruminho e toda a equipe da SME, por realizar o maior evento de esporte diverso do município. E que esteja aberto os Jogos da Independência. Boa noite! Cumprimento à mesa em nome do prefeito Samuel, né? Por que seja bem-vindo. Pessoal, nós estamos, hoje, no terceiro ano da edição da Copa da Independência. E a gente não pode, de forma nenhuma, negar a evolução desse evento. Pensando eu com os meus botões A nossa primeira edição foi feita lá nas casas populares Acho que vocês lembram No ano passado nós fizemos um centro comunitário E esse ano a gente está fazendo o primeiro grande evento na quadra do Batistina Braga Quadra tão sonhada, tão desejada E a melhor quadra do município Já construída na gestão do São Paulo Então é preciso a gente ter a humildade e ter a evolução Outra coisa também que é importante a gente cuidar Eu acho que vocês perceberam que nos anos anteriores A gente sempre convidava as bandas, as camparras de outras cidades E hoje orgulhosamente nós estamos com duas sofarras Entendeu? Uma daqui da Escola Batistina Braga, por sinal, na linda E também a da Escola da Bonita, da Tomuano Também está muito bonita e já vinha E ela só está aprimorando cada vez mais A gente vê no esporte um instrumento de inclusão Assim como a gente vê também nas sofarras Nas bandas que é formada dentro da própria escola Os alunos se envolvem, gostam E o nosso esporte, esse esporte aqui que a gente luta tanto pela convencer O cunho dele é pedagógico Sabe? A gente não pode perder esse foco É trazer as nossas crianças, os nossos adolescentes Cada dia mais pra dentro da escola Então eu agradeço a todos pela presença Boa noite Boa noite a todos É nesse momento Em que eu me acho neste recinto Orgulhosamente Pela homenagem Em que ele é ofertado Eu quero agradecer A Secretaria De Educação Também Quero agradecer As autoridades Que aqui estão Como o prefeito São Paulo Freire E a sua esposa Bombeira da Mata Eu Francisco Tomé Adrade Fui lutador Pelo esporte Na época da pobreza Naquela época Era difícil Por falta De recursos Mas mesmo assim Com amor ao esporte Eu levei Com orgulho Para tirar o jovem Do mau caminho Da droga E da bebedeira Porque hoje É muito mais difícil Do que antes Porque antes A juventude Era virada Diretamente para o esporte Para o lazer Para a educação Para querer levar o lazer Para o lazer E exporte A outra cidade Mas já hoje É um bom De velho Mas Em poucas palavras Tenho dito E quero agradecer A todos Pela oportunidade E pela homenagem Que me deram E boa noite A todos que estão Que vieram Brilhantar Esse grande evento Que é o esporte Digo esporte Na minha cidade Daquiado Porque Na nossa gestão A terceira Terceiro ano Que a gente faz Um evento Que foi criado Coordenado Pela Tatiana Que eu queria Aqui agradecer E uma salva de palmas A esse belo evento Que está acontecendo Saudar Eu quero saudar A todos os diretores Professores Secretários Meu amigo Neto Alcântara Que está aqui Prestigiando Saudar Todos os alunos Saudar Todos os coordenadores Enfim Saudar Ao meu amigo Aqui no Médio Porque Eu acho Que não tem O que é uma pessoa melhor Para ser indicada Esse ano Que você Porque eu acompanhei O seu trabalho Eu lembro Uma vez Quando eu cheguei De Fortaleza Eu procurei Com o Médio Para ver Se conseguiu Um terno Um terno Sempre Teve esse incentivo Ao esporte E a saré Fui jogador De futebol Joguei Alguns ternos profissionais E sempre A gente faz Esse incentivo Essa criançada Para o adolescente Inclusive Distrito Estamos implantando Estudando Para implantar Em cada distrito Uma escola de futebol Escola de futsal Tanto masculina Como feminina Vamos implantar Também no Banco E Já está feito O estudo O projeto Já estamos conseguindo Já todo o material Esportista Para poder fazer Essa nova implantação Porque nós temos Aqui uma escolinha No centro social Mas em todas as Asquadras Todos os bairros Nós estamos estudando Para fazer Essa implantação De dar Escolinha de futsal Masculina e feminina Estamos aí Construindo mais uma Quadra Na base Cumprida A gente sabe A dificuldade Desse pessoal Na zona rural Para poder Para dar Para a Tenda de esporte Sem o equipamento Para funcionar Adequado Nós temos aí Uma quadra Já construída Na sede de Santana Eu acho Pela dificuldade Como você está Acompanhando A sua mãe A gente sabe Afastamento Sendo esporte Mas nós fizemos Uma quadra Poloesportiva Toda coberta Com infraestrutura Investe de área Arquibancada Nós estamos aí Recuperando a quadra Da Aratama Vamos sim entregar Aratama Uma quadra Coberta Também Toda estrutura Que dê Para o esportista Praticar Sua prática De esporte E construindo Essa quadra Maravilhosa Aqui no Matestino Construímos Toda dificuldade No mundo Mas nós conseguimos Junto ao governo Federal Essa bela quadra Que tantos Os alunos De Batistina Cobravam Mais uma vez A todos os professores Aqui presentes Porque a gente sabe Do esforço De cada um De dizer Que não tenho dúvida Que a melhor educação Em todos os municípios Se encontra Em todos os municípios Em todos os municípios Ou qualquer outro Que poda agravar Futuramente a nossa educação Então primeiro A nossas crianças A primeira olímpica Dos terceiros jogos Da independência Que poda agravar Que poda agravar Que poda agravar Deę Em todos os municípios Segurança De nada De lo que Em todos os casos De nada Que poda agravar Comp masa De nada Com licença, convidamos com este momento com o juramento jurado. Estamos chegando aos momentos finais, momento do juramento, convidamos o árbitro Wellington Gomes para o juramento. Em nome de todos os juízes e árbitros, prometo que cumpriremos as nossas funções durante esta competição em total imparcialidade e sem preconceitos. Respeitando e seguindo as regras e regulamentos que arredem o verdadeiro espírito da expositividade e o desejo de jogos da independência. Para a glória do esporte e honra da nossa cidade, eu prometo. Em nome de todos os atletas, eu prometo que tocaremos parte para esta competição como competidores reais, respeitando e cumprir todas as regras e regulamentos que arredem o verdadeiro espírito esportivo dos terceiros jogos da independência. Consciente de que devemos fazer, com o mais alto espírito de respeito, para com os meus adversários, companheiros do equipe, para com a comunicação inteligente, para a glória do esporte e honra da nossa cidade, eu prometo. Para declarar abertos os jogos, convidamos o excelentíssimo prefeito Samuel Freire para declarar aberto oficialmente os terceiros jogos da independência. Este ano com o tema O Espírito que contagia as diferenças O Espírito que contagia as diferenças O Espírito que contagia as diferenças